Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ok Vocês também podem comprar os jogos no Game Pass Gostarem deles, fica na vossa conta Gostaste a cena ser a preto e branco E a espada vermelha Sobre sai Por que é que o gajo não voa-se? É um passarão Ok Temos o arco Olha lá Manda cada beijar o arco Ok É para ir para aquela porta outra vez? Ou não? Boss fight Ó, como é que dispara isto? Eu não me deixo disparar Eu não me deixo disparar Eu não me deixo disparar Ou fiquei sem munições? Onde é que semeia isto mesmo? Onde é que semeia isto mesmo? Onde é que semeia isto mesmo? Banda sonora está lindíssima Oh Boa noite Certo Vamos abrir portas Para as várias zonas Ok É um old design para ser de guardar do soul Até onde é que eu vejo? Ah, tenho 102 Ah, não tenho nada Isto é tipo para a milha de cenas como o soul Se calhar perdemos as coisas quando morremos, é? Ah, ou então não Já, será que só podemos Só podemos usar quatro Quatro toques Eu já abro ali O que é isto? Plantecido Ah, ok Atalhecidos Ok Funcionam com mais poções Ah Boa, boa Tomei quanto Dá para perder as conchas deles depois Boa Que cena giro, meu Mocas, aí gostei disto Mocas Mocas está aí Já deve estar a instalá-lo E aí gostas Já estás a instalá-lo ou não? Quem és tu? Ripper A sério? É para te matar? Estou ainda vivo, desculpa É para me ensinar a dar este É para me ensinar a dar estoque Como é que é? Oh Boa Não dá para reinar Ah, agora que eu vi as costas do gajo Olha lá os olhos Da concha dele Que louco Então, meu Não me atacas Sério? Jesus Como é que eu não morri? Oh Está doido ele? Nem sei como é que o gajo não me matou Conhecias-me a não acompanhar de perto Ok Avançamos Jogos para sair até este ano Até quarto Querem mais jogar Boss Guardian of the door Parece-me Cada porrada que eu dou no gajo Cada porrada que eu dou nele Estava a fazer a experiência Essa é que é não suficiente Desbloqueio Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Olá Não preciso Ah, é um checkpoint isto Ok Já me esquecia É um jogo que eu estou mais à espera este ano É o Breath of the Wild Uma é óbvio, né? Não Mas não sei se será este ano Vamos ver Vamos ver como é que a Nintendo se orienta Bom, isto aqui é a bruxa Ela tem cara de caldeirão, não tem? Pothead De cabeça de caldeirão Sim, ele chama-se Pothead Olá Como é que é? Vai-me introduzir mais inimigos aqui novos, né? Desbloqueio Desbloqueio E aí Desarolho Bolas Bolas E aí Então Montam-se os vasos outra vez Não é vale a pena estar a partir o lance Que esta porta Eu nem sequer fui gastar as solds que tenho Chave não tenho Sopa de mielos de macaque Sendo Indiana Jones, não é? Não, os mielos de macaque era a sobremesa Era a sobremesa Preciso de uma chave Não Por que é que toda a gente está falando Por que é que os quadros são todos Cabeças de panelas Que é preciso de uma chave Ok, não tinha visto aqui o caminho Ok, não tinha visto aqui Não, não tinha visto aqui Não tinha visto aqui Não, não tinha visto aqui Oh, wow, 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 wow Estou a falhar Mas não é com este verde Agora vem a bruxa E ainda vamos jogar com a bruxa Obrigado, não tens cuspido Qual é a prenda? Já posso voar? Já posso voar? A coroa? Já posso deitar as chamas? Já posso acender as duas cenas que estão ao pé do elevador Agora sim Agora sim vou para o pé da bruxa Olhem aí Estão a ver? Já posso Oh, oh, oh Tinga Percebem como é que é? Perceberam? Está tudo orientado Boa noite Boa noite Por que? Por que? Dá pouco damage Boa noite